Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre-debutária Célia Jordão para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 50ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h15min, foi encerrada às 17h46min. Lida e aprovada a ata, passe ao expediente inicial. A primeira oradora inscrito é a nobre-deputada Célia Jordão, que dispõe de 10 minutos. Uma boa tarde a todos e todas. Saudar os servidores desta casa, saudar o nobre-deputado Valdo Seaza, presidindo esse expediente inicial, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerje e redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Hoje, o motivo de eu estar aqui, utilizando a tribuna, é para falar de uma data muito fundamental para todas nós, que somos mulheres, e que militamos, em especial, no combate à violência contra mulheres, contra meninas, não apenas no nosso estado do Rio de Janeiro, como no Brasil e mundo afora. Aqui, no Brasil, foi construído um instrumento importantíssimo nesse combate, que é a Lei Maria da Penha, que completa, essa semana, 18 anos de sua existência, aplicabilidade, e que foi um importante ganho no combate a essa violência doméstica, que, dia a dia, nós presenciamos o seu aumento em toda parte. Hoje, pela manhã, aconteceu, na sala Cecília Meirelles, com a presença do nosso governador, Cláudio Castro, a primeira-dama, Annaline Castro, a secretária, Luísa Aguiar, que é a secretária de Estado da Mulher, um momento fundamental, porque, para além da comemoração da Lei Maria da Penha, que completa seus 18 anos de existência, também foram homenageados todos aqueles agentes de segurança que atuam à frente de um importante programa existente do nosso Estado do Rio de Janeiro, que é a Patrulha Maria da Penha. E foram homenageados policiais militares, homens e mulheres valorosos que têm trabalhado incansavelmente nesse combate à violência no nosso Estado do Rio de Janeiro. E também a assinatura de um importante instrumento, que é a Carta Compromisso do Estado, que envolve várias instituições, não só públicas, como também privadas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, as secretarias de Estado, que também são transversais na execução dessa política pública voltada à proteção da mulher, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a de Ciência e Tecnologia, a do planejamento, que libera o orçamento para que todas essas ações e atividades e programas possam acontecer a contento, através da atuação de todas essas secretarias. E a gente aqui vem à tribuna para parabenizar, em especial, a nossa secretária de Estado da Mulher, que é a Eloísa Aguiar, e toda a sua equipe, porque a Secretaria de Estado da Mulher é uma secretaria ainda jovem na sua criação, porque ela foi implementada em janeiro de 2023, e, de lá para cá, a secretária Eloísa, ela tem sido aquela secretária que consegue agregar no seu entorno diversas outras políticas públicas, também chamando para esse compromisso essas instituições públicas e privadas, para que toda a sociedade tenha a consciência da importância desse trabalho, de mãos dadas, para que a gente possa alcançar efetivamente aqueles resultados que todos nós sonhamos no combate à violência contra as mulheres. Todos os dias os noticiários nos trazem tristes atuações de companheiros, ontem mesmo eu estava ouvindo o jornal, não foi no nosso estado do Rio, mas de um marido que mantinha a sua esposa em cárcere privado, que praticava toda espécie de violência contra ela, a estuprava, era violência física, com ameaça, com instrumentos como faca, chave de fenda, e ainda tinha a crueldade de filmar essas cenas em seu celular. Então, esse trabalho é muito fundamental, essa carta compromisso firmada com todos esses atores que já aqui foram mencionados, vai, com toda certeza, dar um outro patamar de combate à violência doméstica no nosso estado do Rio de Janeiro. Assim como também um importante aplicativo, Rede Mulher, que ali foi lançado, dentro desse aplicativo, e isso é importante que seja aqui noticiado, uma sala lilás dentro do aplicativo Rede Mulher, você que é mulher e que possa estar sendo vítima de violência, acessar o aplicativo. Ali foi criado também uma sala lilás virtual dentro do aplicativo para o atendimento a essa mulher. Mas é importante que se diga também que a secretária Heloísa Aguiar não apenas vem atuando na implementação desses programas, nesses documentos que formalizam compromisso público de todos os entes, mas também preocupada na implementação efetiva de leis que são produzidas por esta Casa e que são voltadas para a proteção e garantia dos direitos das nossas mulheres. Assim como o FOI, uma lei que é de minha autoria, que fala da questão da reserva do número de vagas nos cursos profissionalizantes, nas FAETECs, em todos os municípios fluminenses, garantindo a elas a formação profissional, a requalificação profissional, que é tão fundamental para o rompimento do ciclo de violência que se forma a partir do momento em que ela é vítima do seu companheiro, seja ele seu marido, seja ele seu companheiro, seu namorado, enfim, que resolveu virar o seu algóis. Então, a gente fica aqui, não é, muito satisfeita de ver o avançar dessas ações, o compromisso sério na execução dessas políticas públicas. Então, hoje foi uma manhã, lá na sala Cecília Meireles, marcada por diversos momentos fundamentais. A comemoração dos 18 anos da Lei Maria da Penha, os cinco anos de existência do programa Patrulha Maria da Penha e a assinatura também do decreto que fala e que promove e que garante a contratação de 5% da mão de obra de mulheres que são vítimas de violência, através dos contratos de empresas que são contratadas pelo governo do Estado, através da licitação, que são as terceirizadas de serviço público. Então, isso é um avanço. Nós temos aí a formação profissional, a capacitação profissional, e agora, com a assinatura do decreto, feita nesta manhã pelo governador Cláudio Castro, também a garantia do contrato dessas mulheres, que são vítimas de violência, vulneráveis, para que elas também possam ter o seu emprego e poder administrar com dignidade a sua vida e a sua família. Então, deputado Val, eram essas as minhas palavras na tarde de hoje, porque eu não poderia deixar de enaltecer o trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Estado da Mulher, que é uma secretaria que a gente sempre coloca o mandato à disposição, entendendo que ela só consegue alcançar os resultados efetivos a partir dessa transversalidade das políticas que ela tem nas demais secretarias. E a gente também saúda e parabeniza o governador, porque ele tem um time de mulheres bastante competentes à frente de diversas pastas, como a secretária Roberta, na educação, a secretária Cláudia, na saúde, a secretária Daniele, na cultura, a Rosângela Gomes, na assistência social, agora a Fernanda, no desenvolvimento econômico, presidente da FAETEC, a Caroline, a presidente do ISP, a doutora Marcela Ortiz. Então, é um time bastante capacitado de mulheres, e a gente fica muito feliz de ver que cada vez mais nós estamos ocupando os espaços, mostrando a competência e ajudando o nosso Estado a avançar e a se desenvolver. Uma boa tarde a todos e todas. Não havendo mais oradores inscritos, a presidente suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.